A paz do senhor pastor Ailton José Alves, presidente da nossa igreja, a paz do senhor pastor Luiz Mário, primeiro secretário da igreja. Pastor Ailton, deixe-me fazer uma pergunta ao senhor, que é uma pergunta que a maioria, posso dizer, a maioria dos membros da igreja desejam fazer. O senhor não acha, pastor, que a situação está insustentável? Será que o senhor não percebe que a maioria dos pastores da nossa igreja não suportam mais essa situação? Porque é inegável, pastor, é inegável que obreiros, membros e pastores da nossa igreja não queiram mais a sua presidência. Para o senhor ter uma ideia, aconteceu uma reunião aí em Recife, eu não sei se o senhor participou há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, em que o pastor Luiz Mário, em uma atitude de desespero, de um homem desesperado, um homem sem noção, ele falando de mim, impressionando um obreiro, um membro da nossa igreja, amigo meu, ele faz, coloca a mão na cabeça e eu quero abrir aspas e tentar imitá-lo. Veja o que é que ele diz, abre aspas. Irmão, eu não aguento mais esse Giovanni, eu não aguento mais, eu vou arrancar a cabeça dele, eu tenho um número bom aqui de advogado, eu vou arrancar a cabeça dele juridicamente, como é que fala do ungido, dos ungidos de Deus? Fecha aspas. Desespero tremendo, pastor. Dizer que vai arrancar a minha cabeça, a minha cabeça está aqui, pastor Luiz Mário, para o senhor vir arrancar. Agora eu estou ansioso, com todo respeito eu lhe falo, mas com afã, com a necessidade, com o desejo de ver justiça feita diante de tanta atrocidade, diante de tanta falta de respeito com as ovelhas do rebanho do senhor. E essa fase de estar pressionando os crentes vai acabar, pastor Luiz Mário. Vai acabar. Eu não sei se o senhor tem coragem para marcar uma reunião, para eu conversar com o senhor e dizer ao senhor as verdades que o senhor precisa ouvir. Agora eu estou anelante que o senhor me acione na justiça para arrancar a minha cabeça. Não sei de que forma. Porque o que eu tenho para falar, nós temos para falar muita coisa e acertar muita coisa. Então o senhor faça isso, me acione na justiça. Porque aí a verdade vai vir à tona daquela inverdade que o pastor Ailton falou na reunião do dia 7 de março de 2016, quando o senhor estava presente, pastor Luiz Mário, em que o pastor Ailton diz que eu coloquei a igreja na justiça e eu nunca fiz isso. Ele sabe que isso é mentira, homem de Deus. Agora estamos às ordens, à disposição. Que Deus abençoe os senhores em nome de Jesus e que tenham misericórdia das suas almas.